Garofa É você, quem mandou você crescer, foi esse corpo de mulher Por acaso se escolher, eu prometo te fazer, tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não, veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não, veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Esse corpo de mulher Te escolher, eu prometo te fazer Tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Lenha Azul, a máquina quente do forró Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês um pouco mais tarde, com ela me casei Mas vazio sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesma verdade, eu nunca te amei Por ter pão em tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Rodrigues, paixão do Brasil Não lembra, esqueça bem de meu bem Quero ter você perto de mim Os joelinhos querem agatar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você O diamante, flor e rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Tudo que sonhei, nada vai me pertencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero mais te ver tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Quero mais te ver tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Mariana Mariana Esqueça bem Eu te amo Tudo que sonhei Nada vai me pertencer Amigos, 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 ciúme de você Quero mais te ver tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Quero mais te ver tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague E eu te amo Eu tô com a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar do seu Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer O meu morante está vazio Você vê tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu tô com a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar do seu Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer O meu morante está vazio Você vê tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas O lecinho que você esqueceu Um cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Um cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Eu tô com a fita do meu carro Eu tô com a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar do seu Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Um cantinho bem bordado O meu morante está vazio É um cantinho bem bordado O meu morante está vazio O meu morante está vazio Você Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Bem, meu bem Só que hoje eu lembrei o passado Bem, bem Quero voltar com seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, oh, meu bem, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Bem, meu bem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Beijo é como eu choro e chamo por você Beijo é como eu choro e chamo por você Baby, meu bem Só que hoje relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Beijo é como eu estou tão arrependido Beijo é como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Beijo, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Beijo, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby Beijo, até agora estou sozinho Beijo, vem Eu preciso dos seus carinhos Beijo é como eu estou E chamo por você Beijo é como eu choro e chamo por você Beijo é como eu choro e chamo por você Beijo é como eu choro e chamo por você Beijo é como eu estou Beijo é como eu estou Sentado na porta Fiz sua cadeira E rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Aquela menina era felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei De um meu grande amor Agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem bastante Pra me decidir Aquela menina Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente suí Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira de rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Era felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei De um meu grande amor Agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem bastante Pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente suí Hoje eu vivo sofrendo Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Hoje eu vivo sofrendo Não tive coragem bastante Pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Eu canto Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que eu sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando Vivo cantando pra curar minhas mágoas E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando Vivo cantando pra curar minhas mágoas E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não cantar meu amor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Rodrigues A paixão do Brasil Rodrigues Rodrigues Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo eu fugir Não é preciso Com você não brigarei Eu só lhe peço que não vá sem despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegar ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Rodrigues, a paixão do Brasil A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegar ao fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Rodrigues, a paixão do Brasil Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Ou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor Rodrigues, a paixão do Brasil É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganada a vida inteira Para sempre deixe livre seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Muito prazer em rever você Muito prazer em rever você está bonita Muito elegante mas jovem tão cheia de vida Eu ainda falo de flor Eu ainda falo de flor e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E ainda diz com seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo Mas por dentro eu não mudo Eu prometo até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu Bem que eu queria encontrá-la Bem que eu queria encontrá-la E sorrir uma boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequeno Nos preparamos por muito Nos preparamos por muito E choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Se o amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Esse medo terrível de amar outra vez é meu Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você O fazendeiro tá de parabéns porque o fazenda tem quem gosta de vaquejar